Olá, eu sou Rocinho Macedo e este é o canal Tonho dos Couros aqui no YouTube e a gente vai mandar pra você agora as 12 melhores poesias de cordel engraçadas é o humor em poesia aqui no canal Tonho dos Couros no YouTube por gentileza, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário pra que a gente possa ter mais relevância aqui no YouTube e também mandar muito mais vídeos e áudios pra você curtir e se divertir vamos lá, vamos mandar aí as 12 melhores poesias de cordel engraçadas aqui no canal Tonho dos Couros no YouTube, vamos lá A pior doença do mundo Uma mulher muito chata foi no médico com muita dor dizendo que era uma dor esquisita, o doutor a examinou e perguntou é como uma bola que sobe e desce do intestino até a garganta essa dor? É exatamente isso, doutor Então não se preocupe, não tem nada de grave aqui é só um peido confuso Peido confuso? Que doença é essa aí? É porque como a senhora tem essa cara de bunda o peido não sabe por onde sair Parto no meio da guerra Os traficantes estavam em guerra em um morro do complexo do Alemão e a polícia chegou pra combater pois o tiroteio não parava não e os policiais começaram a atirar contra os homens da contravenção Até que no meio do tiroteio uma mulher grávida de gêmeos ia passando Todos pararam de atirar A mulher já foi gritando A minha bolsa estourou Alguém pode me ajudar Dois policiais foram se aproximando e o parto começaram a fazer os traficantes todos ali do lado e o primeiro bebê começou a nascer O policial puxou com todo cuidado quando a criança o policial vê diz Meu irmão sujou, não sai não nós estamos todos cercados A viagem e a viúva A Tonivan e Jardinilson resolveram viajar de moto saíram mundo afora numa viagem sem destino e um dia tarde da hora pararam muito cansados numa fazenda de uma linda senhora bateram na porta e pediram abrigo a fazendeira muito educada falou que não tinha problema só ficaria preocupada pois teriam que dormir no celeiro pra ela não ficar mal afamada é que tinha ficado viúva dois meses e os vizinhos iam falar se descobrisse que eles dormiram na sua casa aí os dois foram pro celeiro se deitar de madrugada a Tonivan não resistiu e foi no quarto da linda viúva pra visitar depois de seis meses Jardinilson recebeu uma carta que o intrigou e a Tonivan perguntou a Tonivan naquela noite que a viúva nos salvou e nos deu dormida no celeiro de madrugada você escapou e com aquela linda viúva fez amor a Tonivan respondeu desconfiado sim Jardinilson por que? ela engravidou? não é que eu recebi uma carta do advogado ah então deve ter sido porque eu dei o seu nome pra ela e tu se lascou não é que ela morreu e deixou tudo pra mim obrigado toda palavra pode ter outro sentido as palavras podem ter o lado da malícia é bom prestar atenção na estrutura pra entender o outro sentido vamos fazer uma perícia? vou começar com a palavra abreviatura que pode ser o ato de abrir um carro de polícia agora vamos ver no que vai dar essa mistura um automóvel de carga é caminhão mas também pode ser uma estrada muito grande pra caminhar se alguém disser que tem razão é também um lago pouco profundo onde se pode nadar o talento leva ao sucesso na profissão mas também pode ser alguma coisa devagar esfera pode ser um animal feroz amansado novamente alguém que renova a sua maneira de pensar cale-se quando dão ordem para ficar calado detergente pode ser o ato de prender um criminoso em qualquer lugar aquilo que não está do lado de lá é deste lado e homossexual pode ser um sabão em pó utilizado para as partes íntimas lavar prisão domiciliar o jeito pelos homens da lei encontrado pra quem tem dinheiro se beneficiar e se um dia for condenado e na prisão não ter que ficar foi pegar um bom advogado pra conseguir a prisão domiciliar só de curiosidade sobre essa lei eu fui ler e descobri que em prisão domiciliar só se pode sair de casa pra trabalhar viajar pelo Brasil e para o exterior não vai poder a noite nos finais de sumana em casa tem que ficar aí foi que eu me dei conta que há muito tempo eu e você que é trabalhador estamos em prisão domiciliar o sucesso é crescente o sucesso na vida vem com a idade não precisa se preocupar só precisa ter a capacidade de não mudar quando o sucesso chegar aos quatro anos sucesso é não fazer xixi nas calças sem vontade aos dez anos sucesso é ter amigos essa é a finalidade aos vinte anos sucesso é fazer seixo com mulheres da mesma idade aos quarenta anos sucesso é ter dinheiro e relações sexuais com virilidade aos sessenta anos sucesso é fazer seixo pelo menos uma vez por ano de verdade aos setenta anos sucesso é ter amigos vivos da mesma idade e aos oitenta anos sucesso é não fazer xixi nas calças sem vontade o ciúme masculino o homem não pode ser ciumento nesses tempos modernos tem que procurar o entendimento pra tornar o casamento eterno em qualquer lugar que sua mulher passar se for bonita e andar arrumada os pedreiros vão assoviar e os outros profissionais podem ter a fala mal interpretada se ela for ao psicanalista a frase é de praxe ele sugere sem deixar pista agora deite e relaxe o médico diz tire a roupa e pode deitar fique de costas agora manda o massagista e depois que ela relaxar abra mais um pouco vai dizer o dentista e se a casa vai decorar não se preocupe é tudo com amor quando estiver tudo dentro você vai gostar vai dizer um delicado decorador está doendo? a cabeça incomoda? é o farmacêutico que pergunta cabreiro vamos fazer uma coisa diferente que está na moda? sugere quem você nem desconfia o cabreireiro assim assim vem vem calma é só o franelinha ensinando ela a fazer baliza assim mexe que eu mexo também é o professor de culinária que o alho às vezes pisa pode segurar mas não pode apertar diz o vendedor de frutas para não ter prejuízo eu coloco a cabeça sem cobrar fala o peixeiro que às vezes não tem juízo a senhora quer lubrificante? o frentista sugere com jeitinho o padeiro grita poçante sim como a senhora gosta está quentinho gostoso não senhora pode experimentar outra vez diz o feirante na mesma hora por isso você já sabe que sua mulher não fez seja o marido para frente e deixe a sua mulher fazer de tudo mesmo com ciúme aguente não tema ser chifrudo pois se em você o chifre ainda não apareceu é porque o chifre de homem não cresce nem dá nó mexa o cabelo seu se cair caspa é chifre em pó cotovelo duro maneputêncio se depara com a vizinha dentro do elevador quando foi apertar o botão o seu cotovelo esbarrou nos seios da vizinha e ele logo se desculpou se o seu coração for tão mole quanto o que o seu sutiã está a segurar tenho certeza que a senhora irá me perdoar a vizinha disse e se o que o senhor guarda dentro da sua cueca for tão duro quanto o seu cotovelo eu moro no 908 tá a quantidade de homossexual no Brasil se nota um crescimento por conta da rede social em todas as classes tem tido aumento mais do que na média mundial segundo pesquisas sobre a quantidade de homossexual a pesquisa ainda diz o motivo pelo qual o Brasil lidera esse ranking internacional não está ligado a doença nem distúrbio hormonal isso é preconceito de quem só prega o mal o culpado mesmo é o Ibama que proibiu de prender animal agora todos estão soltando as frangas e os viados em tudo que é local principalmente no carnaval saber protestar já vi nessa vida várias formas de protestar cada profissão tem a sua umas atrapalham matam mas deviam era ajudar o protesto de artistas é na frente de um teatro a cantar dançar atuar e declamar você até para pra ver e passa a conhecer e admirar já o protesto dos sem terra é fogo em pneus botar e assim como caminhoneiros fazer a estrada parar o dos bancários mexe com o nosso bolso pois nem conta nós vai conseguir pagar médicos e enfermeiro fecham o hospital é muita covardia uma vida não salvar já a polícia só protesta se a mulher deixar motorista e trocador de ônibus faz uma cidade inteira parar estudantes contra os aumentos não deixam ninguém passar esses protestos deviam acontecer mas sem a vida de ninguém atrapalhar o protesto que é mais importante a maioria desperdiça é na hora de votar eu fico só imaginando se prostituta resolver protestar como vai ser vão fazer sexo na rua sem cobrar e se os pedreiros se juntarem e resolverem se revoltar ninguém segura eles vai ser tijolada para tudo que é lugar o diabo ligou para Deus e falou todo animado Deus eu queria lhe desafiar mas já lhe digo que vai ser derrotado para um jogo de futebol que não pode terminar empatado será o inferno contra o céu tem coragem de encarar Deus na sua sincera humildade falou sem se abalar aceito o desafio Lucifer mas a honestidade vai me obrigar a lhe dizer que os melhores jogadores que o mundo já conheceu aqui no céu fazem morada então meu time é melhor do que o seu o diabo dá uma irônica risada com a certeza de quem não perdeu e certo quem ia ganhar falou não sou de desistir da guerra o céu pode até ter os melhores jogadores do mundo mas é quando o juiz apita que o jogo encerra e aqui no inferno eu tenho os juízes mais ladrões de toda a terra fechar os olhos o moleque sininho entra na cozinha para de frente para a avó e fica olhando a vovó preocupada olhou para sininho e já foi perguntando o que foi meu netinho tá com a barriga roncando sininho responde não vó eu só queria fazer uma experiência feche os olhos para eu ver se der certo a vovó respondeu sem paciência fechar os olhos pra que menino tô cozinhando tenho que ter prudência o moleque fala não vó é que eu ouvi papai falar que ia tomar providência aí a mamãe falou de que jeito que nós estamos na falência aí o papai falou que era só a senhora fechar os olhos que nós ia botar a mão numa grana com a sua ausência a qualquer hora todo dia tem Rocine Macedo porém poesia e aí curtiu se divertiu esse foi apenas o volume 4 das 12 melhores poesias de cordel engraçadas humor em poesia aqui no canal Tonho dos Couros o volume 4 foi demais né vem aí o volume 5 então por gentileza se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho deixe também o seu comentário pra que a gente possa mandar muito mais 12 melhores poesias de cordel engraçadas pra você toda semana tem aqui no canal Tonho dos Couros valeu demais acunha menino e aí no canal